Hello, my beloved students. Olá, meus amados estudantes. We are back. We are back. Estamos de volta com a Mystery Box. O que será que essa caixa misteriosa tem dentro dela? Oh, my God. Ai, meu Deus. Is it a snake? Será que é uma cobra? Oh, my God. I don't know. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver? Vamos ver juntos? Você está curioso aí para saber o que tem aqui dentro da caixa? Está? Curioso? Eu também estou. Vamos aprender juntos, então? What's inside the box? O que tem dentro da caixa? In the Mystery Box. Uau! O Tio Paulo vai pegar aqui, ó. What is it? What is it? O que é isso? It's a car. Repeat. Car. It's a car. Yes. It's a toy. É um brinquedo. It's a car. Repeat. Car. Yes. Car. What is it? O que é isso? A car. It's a car. What is it? It's a car. Very good. Brum, brum, brum. Brum, brum. It's a car. What's inside the box? Será que tem mais alguma coisa aqui dentro da caixa? É? Vamos ver? Vamos ver? What's inside the box? What's inside the box? Oh, it's a ball. Look. It's a ball. Repeat. Ball. What's this? What is it? What is it? It's a ball. Look the ball. What's the color? It's blue. Remember the color? Blue. Red. And black. And white, too. Blue. Black. Red. Olha aqui do ladinho. As listas. White. Branco também. It's a ball. What is it? Ball. Very good. It's a ball. Okay. What else? Que mais? What's in the box? O que é que está dentro da caixa? The mystery box. Let's see. Let's see. Is it a snake? Será que tem uma cobra aqui? Será que tem um leão aqui dentro? A lion? Oh, my God. Let's see. Let's see. Oh, wow. Oh, it's a doll. Look at the doll. It's a doll. What is it? It's a doll. Look. Look at the doll. Yes. A doll. What is it? Doll. Very good. What is it? Que que é? It's a doll. Yeah. So, we have a car, a ball, and a doll. These are toys. These are toys. Esses são brinquedos. What's your favorite toy? Qual é o seu brinquedo favorito? Brinquedo que você mais gosta de brincar? É um cell phone? É um kite pipa? Que brinquedo que você gosta de brincar? É um car? Is it a car? A car? Yes? Or no? Is it a ball? Is it a doll? Ok? What's your favorite toy? Is it a cell phone? É o telefone celular porque tem games? Né? E tem uma outra surpresa pra você agora. Porque não coube na mystery bag. Esse toy não coube na mystery bag. Dois toys muito grandes. Olha. Olha aqui que lindo. Que legal. Olha. It's a truck. É um caminhão. It's a fire truck. É um caminhão do bombeiro. Look. It's a truck. Truck. A fire truck. É um caminhão do bombeiro. Ele é muito grande. Very big. Big. Grande. E não coube na mystery box. Essa outra brincadeira aqui, ó. Também não coube na mystery box. Ó. Bolinha. Boliche. Bolinha. Bolinha. Boliche. Do you like to play bowling? Você gosta de jogar boliche? I love to play bowling. Eu amo jogar boliche. Agora, tio Paulo, vai ver se você realmente aprendeu, tá bom? What is it? Is it a doll or a ball? Yes. A ball. Very good. What is it? Is it a ball or a doll? A doll. A doll. Yes. Very good. What is it? What is it? Is it a ball or a car? Yes. A car. Very good. Very good. Olha só. A gente volta já já, tá bom, meus lindos? Não sai daí, não, hein? Que tem mais surpresas. Não saia daí, alright? Love you. Look, look, look. Take a look. Dá uma olhada aí, ó. I love you. I love you, alright? Espera que a gente volta já já. Kisses. Hugs. Hugs. And kisses. 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 Obrigado.